Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero. Pessoal, já peço seu like. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal. Deixe aquele comentário abençoado para incrementar o nosso canal, para estarmos juntos interagindo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Olha, eu estou aqui com um poderoso adubo líquido, que é o chorume. Nada mais é que o chorume. Como é feito o chorume? Eu fiz aqui essa pequena composteira, aproveitando a garrafa pet. O que eu fiz? Eu cortei a garrafa pet, deixei essa parte aqui da garrafa, fiz uns furinhos para poder entrar o oxigênio aqui. E o que eu coloquei aqui? Coloquei casca de batata, folha de árvore, coloquei aqui estrume de vaca, coloquei aqui cinza de carvão, coloquei aqui casca de ovo triturada. Essa parte branca, casca de ovo triturada. Enfim, o líquido que sai daqui, pessoal, vou misturar com a água, vou deixar aqui por cerca de uma, duas semanas, cortindo aqui dentro. O líquido vai ser um poderoso adubo para as suas plantas. Todos os nutrientes que as suas plantas necessitam no dia a dia aí para poder frutificar, crescer, ter as folhas vigorosas, os frutos vigorosos para florir. Ó, está contido aqui nesse poderoso adubo líquido. Tá bom, pessoal? Então fica aí a dica, você pode fazer assim, ó, colocar num cantinho por causa do mau cheiro. Mas sempre deixando esses furinhos aqui, ó. Por quê? Para entrar o oxigênio e poder aqui as cascas que estão aqui entrar em decomposição. A gente sabe que o certo seria colocar minhocas, tá? Para poder também ter o humo de minhoca. Mas aqui no caso, eu quero aqui somente o líquido. Tá bom, pessoal? E naturalmente vai entrar em decomposição. Então fica aí a minha dica, tá? Esse aqui é um poderoso adubo para as suas plantas. Seja ela plantas frutíferas, ornamentais, hortaliças, tá? Você pode colocar aí no seu vaso e você vai ver o resultado em duas, três semanas. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Deixe o seu like e inscreva-se no meu canal.